Oi pessoal, eu sou a Luciane, Luciane Arteira, do canal do Luciane Arteira, aqui, esse aqui é o brinquedo de sucata que a professora pediu na minha escola, ela pediu pra gente fazer um brinquedo de sucata, eu fiz um submarino, aqui ó, tem o periscópio, aqui é a porta onde eles entram, é que é de uma série que eu e a minha mãe, a gente tá assistindo, já terminamos a primeira temporada, que chama 3%, e agora eles tão indo pro Mar Alto, que é um lugar lá onde eles vão ter uma vida melhor, daí aqui eu resolvi fazer tipo lá. O submarino que vai pra lá. É, daí aqui ó, tem uma malinha. Aqui na frente é mais uma, né? Ali mais uma, meu, deu o maior trabalhão pra fazer elas. Os controles ali na frente, né? É, ali ó, aqui. Aham, e mostra as... Daí aqui a hélice, foi feita com esse papel, as cadeirinhas, o fundo. Que papel é esse? Esse aqui é papel da caixa de leite. Papelão? Papelão, que minha mãe, a gente usou o leite, daí a minha mãe, ó, pegou e lavou. Minha mãe lavou e cortou. Você recortou e fez os banquinhos? É, eu recortei, fiz os banquinhos. E a mãe fez a hélice? E a minha mãe fez a hélice. E ali, o que que é atrás dessas cadeirinhas lá dos poltronos? Lá atrás tem as malas. E lá atrás... Não, aqui na frente, atrás das cadeiras, o que que é isso? Ah, tem uma TV. Ah, uma TV. É porque antes eu ia fazer um avião, daí como o avião tem atrás de TV, então eu não quis apagar, né? Ah, e por que que você não fez avião? Ah, porque todo mundo da minha sala ia fazer... Você quis fazer uma coisa diferente. Eu ficava meio sem inusitação. Inusitação? É, eu acabei de perguntar. Ah, tá. Tá bom. Então tá certo. Tchau. Não, não vai me pedir pra se inscrever? Ah, é. Se inscreve no canal, deixa o like... E ativa... E ativa o sininho, tá? Tchau.